Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e o tema da aula de hoje é sobre ponto reto e plano. Vamos ver o que são esses conceitos. Ponto reto e plano são conceitos primitivos. Ou seja, não precisam de definições. São conceitos que surgem como ideias. Nós podemos associar o ponto ao lápis. E se nós traçarmos uma linha reta na mesma direção, nós criamos uma reta. Lembrando que a reta é infinita. Agora observem. Se eu traçar esse lápis em torno de uma superfície, nós vamos desenhar e no final temos um plano. Perceberam a ideia de ponto reto e plano? Vamos dar uma olhada no exemplo? Observem esse campo de futebol. Nós temos um ponto na marca inicial onde começa o jogo. E na linha de fundo, nós temos uma reta. E o campo é um plano. Então nós podemos associar o conceito de ponto reto e plano a situações reais, inclusive no esporte. Então vamos ver algumas características do ponto. Ele é representado por uma letra maiúscula. Nesse exemplo, nós temos o ponto A e o ponto B. Ele não possui dimensão. Ou seja, é adimensional. E eles também podem ser coincidentes ou distintos. Vamos ver como isso funciona? Então os pontos coincidentes são aqueles que estão um sobre o outro. Então estão na mesma posição. Já os pontos distintos estão em lugares diferentes. Existem alguns postulados, ou seja, algumas afirmações sobre o ponto e a reta. Vamos ver alguns deles. Por dois pontos passa uma única reta. Então podemos representar essas retas por duas letras maiúsculas com a reta em cima, para os dois sentidos. Outro postulado é que em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Vamos ver. Reparem que nós podemos formar diversos pontos fora da reta e dentro dela. Vamos a mais um. Por um ponto passam infinitas retas. Observem, nós temos o ponto A e eu posso traçar retas em todas as direções. Agora vamos ver a reta e suas características. Ela é representada por uma letra minúscula. Isso em geral. Então nesse exemplo, nós temos a reta R e a reta S. Também podemos afirmar que possui uma única dimensão, ou seja, é unidimensional. Elas também podem ser classificadas como coincidentes ou distintas. Vamos ver? As retas coincidentes são aquelas que estão uma sobre a outra. Já as distintas estão em posições diferentes. As retas distintas, elas podem ser concorrentes, ou seja, se interceptam em um ponto. Um caso particular das retas concorrentes são as retas perpendiculares, que são aquelas que formam ângulos de 90 graus entre si. Vamos ver agora as retas distintas paralelas. As retas paralelas não se encontram. Observem. Nesse exemplo, nós temos a reta R e a reta S. Agora vamos ver um exemplo prático dessas posições entre retas. Observem o trilho. Nós podemos traçar retas paralelas, que eu chamo de A até a letra G, e também podemos traçar retas concorrentes a essas paralelas, que eu chamo de R e S. Observaram como é importante saber a posição correta das retas na elaboração de projetos? Vamos ver outro exemplo? Ana e Bruno marcaram um passeio no Museu Nacional de Belas Artes. Localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. Olha que museu bonito! Em um determinado momento, os dois deram suas localizações para saberem se estavam próximos um ao outro. Ana falou que estava em uma praça localizada na interseção entre a Rua México e a Rua Evaristo da Veiga. Já Bruno disse que tinha acabado de sair de uma praça em direção a uma avenida paralela à Rua México, e estava no cruzamento com a avenida Almirante Barroso. Vamos localizá-los? Observem que para obter a localização de Ana e Bruno, nós precisamos observar um mapa. Primeiro, vamos traçar uma reta que passa pela Rua México. Agora, vamos ver a interseção com a Rua Evaristo da Veiga. Como ela falou que estava em uma praça, nós podemos identificar a localização de Ana. Observem que ela estava na Praça dos Professores. Agora, vamos localizar Bruno. Ele disse que estava saindo de uma praça em direção à avenida paralela à Rua México. Observem que tem mais de uma rua paralela à Rua México. Mas como ele estava saindo de uma praça, nós conseguimos identificar que a paralela é a avenida Graça Aranha. Identificando o cruzamento dessa rua com a avenida Almirante Barroso, nós conseguimos localizar Bruno. Observaram como é importante o conceito de retas paralelas e concorrentes na localização de pessoas no mapa? Agora, vamos ver o conceito de semirreta. Observem essa reta R que passa pelos pontos A e B. Um ponto O, traçado entre os pontos A e B, divide essa reta em duas semirretas opostas. Ou seja, a semirreta tem um início, mas não tem fim, diferente da reta, que é infinita nos dois sentidos. Então, nós temos a semirreta OA e temos a semirreta OB. Vamos observar melhor. Nós temos duas semirretas com origem O, que é o ponto de partida, em direção a A e a B. Mas tenham atenção. A primeira letra sempre indica a origem da semirreta. Já a segunda, a direção. Agora, vamos ver o conceito de segmento de reta. Um segmento de reta é uma parte de uma reta limitada por dois pontos. Se é limitada por dois pontos, nós podemos medi-lo. Sua representação é dada pelos pontos que formam esse segmento. Então, nesse exemplo, nós temos o segmento AB. Observem que na representação não tem mais as setas, porque o segmento é finito. Assim, nós podemos descrever primeiro AB ou BA, tanto faz a ordem. Ou seja, uma das letras indica o início e outra o fim do segmento. Vamos falar um pouco agora sobre plano? O plano é representado por uma letra grega. Observem que nesses exemplos, eu coloquei um plano com a letra α e outro plano com a letra β. Pesquisem outras letras gregas. Ele possui duas dimensões, ou seja, é bidimensional. Eles podem ser coincidentes ou distintos. Vamos ver um exemplo de cada caso. Planos coincidentes são aqueles que estão na mesma posição. Reparem que nesse exemplo, nós temos o plano α coincidindo com o plano β. Já planos distintos ocupam posições diferentes. Vamos ver um exemplo prático? Observem que nesse prédio nós temos dois planos distintos. O plano α está indicando a laje mais baixa. Já o plano β indica a laje mais alta. Observaram a diferença? Então, galera, por hoje é só. Mas vamos lembrar tudo o que vimos hoje. Aprendemos a identificar a ideia de ponto, reta e plano. Associar o ponto, a reta e o plano a objetos concretos. Identificar as principais características e propriedades do ponto, da reta e do plano. Diferenciar reta, semirreta e segmento de reta. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido a aula. Não deixem de fazer os exercícios correspondentes a esse assunto no material didático Rio Educa. Até mais!